A equipe, a equipe, a equipe super dance faz você mexer todinho Faz, 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 faz você mexer todinho Faz, faz, faz você mexer todinho Faz, 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 faz você mexer todinho Tô dando pancadão Ah, número 1 do vocal Tô, tô dando pancadão Super dance Só curtimos super dance Só, só curtimos super dance Ah, número 1 do vocal Só curtimos super dance Super dance Só, só curtimos super dance Faz, 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 faz você mexer todinho Não existe concorrência, aqui quem manda a gente O terror de Fortaleza é equipe super dance 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 Agora vai detonar Caminho que vale, irmão Não é boa cidade Mas de muita potência E não sou a malidade A Búlula do Ombro do Portal Submetente Submetente